Muito bem, um abraço, um abraço amigos internautas, para você que nos acompanha através da nossa página do Facebook, obrigado pela audiência. Meus amigos, manhã de domingo, 3 de abril de 2022, eu me encontro nesse momento aqui na passagem entre Gadelha, Gadelha e Penha, Penha e Gadelha, agora são 9 horas e 44 minutos, recebemos a informação que as águas do rio Jaguari vem avançando aqui na passagem molhada aqui na Penha e Gadelha, a gente observa aqui nas imagens, edicionei o período, a gente vai se aproximar aqui meus amigos, muita água chegando aqui na região da Penha, a gente vai mostrar aqui para vocês ao vivo, para todo o Brasil, 9 horas e 41 minutos, as águas do rio Jaguari, nessa manhã de domingo, 3 de abril de 2022, ela vem avançando aqui na região da Penha, observa aqui a imagem, a gente vai mostrar aqui para vocês, imagem ao vivo para todo o Brasil nesse momento, manhã de domingo aqui na região da Penha, passagem molhada, Penha e Gadelha, Gadelha e Penha, muita água chegando aqui na região, a gente recebeu uma informação, nesse momento, a ponte, Demócrito Rocha, o nível se encontra no número 15, a informação que nós recebemos agora. O nível na ponte Demócrito Rocha, aqui na cidade de Iguatu, ela marca agora, nesse momento que eu falo com vocês, às 9h41, ela se encontra no número 15, a informação que chega para a gente, imagens ao vivo para todo o Brasil, passagem molhada aqui entre da Penha e Gadelha, meus amigos, as águas vem avançando aqui, rápido, observa aqui nas imagens, correteza forte, e vem muita água por aí, muita água vem por aí, na ponte Demócrito Rocha, se encontra no número 15, o nível, número 15, as informações chegando aqui para a gente, acompanha as imagens ao vivo, nesse momento, na página da edição de outro período, compartilha, curte, as nossas transições, para chegar a mais gente, meus amigos, essas são as informações do momento, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão, a gente vai, daqui a pouquinho, lá para o Cidio Cardoso, a gente vai, daqui a pouquinho para lá, a gente vai filmar aqui para vocês, como é que está lá o Cidio Cardoso, um abraço gente, obrigado pela audiência, muito obrigado pela audiência, vai curtindo, compartilha, e comenta as nossas transmissões, um abraço, hein, tchau!